Salve, salve rapaziada, mais um vídeo, só na começo Máxia, que mexeu lá, dá bem melhor O dimensionado, mano, é bem melhor, mano, ó, já que limita muito. Aí, agora vocês falam se dá diferença, mano, o dimensionado ou não. Será o Igor vir? Cê é louco, mano, o dimensionado, filho, é por isso que eu não dei no escapamento. Eu emprestei pra ele, eu peguei esse daqui, ó, pra gravar um videozão, tá ligado? Esse daqui derra muito, ó. Cê tá louco, hoje nós já roletou, mano. Então, vamos lá. Olha os carros lá, não é que é doidão? Olha lá o que ele faz, né? Hoje tá bom pra andar de motorizada, mano. Aqui na cidade tá fazendo quase 40 graus. Aí, fi, pra andar de motorizada, fi, tava com, mano. Aí o motor, querendo ou não, é dois tempos, né? Hoje tá um pouco frio, ó. Ainda mais aqui onde nós estamos, né, que é mata. Olha o gordinho. Cortaram a embreagem aqui, força muito, ó. O chão tá adoecendo, como? Mano, o dimensionário é muito bom, mano. Olha só, olha só, olha só. Vamos! Ah, poxa, logo a federal. Ele tá achando que eu tô correndo, ó. Só um corteiro, hein, velho. Olha aqui, ó. Você tá maluco, fi? Agora ninguém! E aí? E aí? E aí? E mais na manhã para esperar o Igor vir Na lateralzinha aqui E mais na lateralzinha O cara fica tudo no ombro Vai dar aí doido Vai na lateral aqui que os caras vêm aqui bolados O treinário ta gritando muito Pode ir, pode ir, pode ir, não vou passar não, ta vindo o carro O que? 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Rapaziada, a chuva veio, mano. Vamos lá, vamos lá. Caramba, ainda, ela ficou forte ainda. Você tá doido, a motorizada aqui vive muito, mano. Subiu, filho. Então, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Você tá doido, não tá escutando nada. E até o próximo vídeo. É nóis, fui.